Estamos de volta e para poder falar sobre o resultado de movida, movida, que olha só, gente, tem alta agora de 7,5%, o papel está a R$7,00. Nesse momento, olha só, tem até o candle, o último candle aqui, aliás, terceiro dia de alta consecutiva e com esse resultado sendo divulgado, permanecendo assim no patamar positivo, apesar do resultado não ter sido interpretado muito bem por parte do mercado. Mas para entender melhor sobre isso, a gente conversa agora com o Leonardo Aboudi, que era analista da Tese Research, a gente já está aqui para poder conversar com a gente. Léo, muito obrigada por ter aceito o convite e vir falar um pouco mais aqui sobre esse resultado de movida, movida que está querendo, inclusive, alongar essa dívida útil de parte dessa frota, para poder diminuir essa depreciação que a gente acompanhou, que a gente viu aí no resultado sendo divulgado. Eu queria entender se essa estratégia realmente é o melhor para a companhia nesse momento, diante desses números que ela chegou a divulgar. Boa tarde para você, Leonardo. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui e falar um pouquinho sobre o resultado de movida. Eu acho que, contextualizando um pouquinho, de fato, o resultado foi ruim. Em diversas linhas a gente pode perceber que o resultado não foi bom, mas o mercado já vinha antecipando há algum tempo um quarto trimestre ruim de movida, então já tinha muita coisa que estava embutida no preço, qualquer surpresa minimamente positiva traria um pouco mais de ânimo para o papel. Então, em um ano, se a gente for fazer uma comparação, a movida está caindo 52%, enquanto que a localiza, que é o par comparável dela, está subindo mais ou menos uns 4%, 5%. Então, aí até, de novo, trazer um pouquinho o histórico, o que acabou acontecendo, é que durante a pandemia a gente teve uma escassez muito grande de veículos. Então, as empresas não conseguiam comprar veículos das montadoras, por uma questão de falta de componentes. E o que aconteceu é que as montadoras, elas começaram a dar prioridade para os veículos de ticket mais alto, então, em especial os SUVs. E aí, o que acabou acontecendo foi que movida e localiza acabaram adotando estratégias operacionais bem diferentes. A localiza, ela optou por deixar a frota ficar um pouco mais envelhecida, então, ela segurou a renovação de frota, enquanto que a movida foi fazendo a aquisição de veículos um pouco mais premium. E agora, a gente começa a ver um pouquinho uma mudança de mentalidade da movida, então, a movida começou a fazer o processo de venda de veículos de ticket mais alto e compra agora de veículos mais básicos, das montadoras. E eu acho que aqui é onde a gente começa a ver um pouco mais de, vamos dizer assim, de distância entre essas duas estratégias, tá? Sobre o resultado de movida no quarto trimestre, tá? O que eu achei, assim, de positivo e o que eu achei de negativo? De positivo, o ticket médio da empresa, eles têm conseguido cobrar um ticket médio mais alto, então, a tarifa média cresceu consideravelmente, muito por conta disso, né? Que eles estão com uma frota mais nova do que a da localiza e com veículos também de ticket mais elevado. Do lado negativo, sem dúvida, e o que já era muito esperado, era a depreciação mais elevada. Então, quando a gente fala de depreciação no segmento de veículos, de aluguel, não é aquela depreciação contábil, no sentido de que você pega um veículo e define que você vai depreciar 10% ao ano. Eles têm que fazer uma estimativa com base nos preços de mercado. E aqui acaba tendo uma certa até... O mercado até tem uma certa dúvida, poxa, quanto que ele consegue ajustar, apertar aqui, apertar ali. Mas a minha percepção é que com a entrada do novo CFO, que é o Muscatel, que ele veio da Vamos, eu acho que eles aproveitaram para dar uma apertada na depreciação, porque isso aí derruba um pouco mais o preço dos veículos no balanço e alivia um pouco o EBITDA no ano seguinte. Então, pode ser, inclusive, que é o novo CFO já dando uma apertada ali para conseguir pegar um 2003 um pouquinho mais leve. De ponto negativo, o que eu achei? A taxa de ocupação do Rent-a-Car, que é o... O Rent-a-Car é o modelo que a gente conhece mais, a gente vai lá num guichezinho da Movida, no aeroporto, para pegar o veículo, tá? A taxa de ocupação dela caiu e está em um dos patamares mais baixos desde 2017, desde o quarto trimestre de 2017. Quando a gente olha para os quartos trimestres, tá? E aí aqui eu acho que é um ponto na parte operacional que me deixou um pouquinho de lado, juntamente também com a parte de custos e despesas também que apertaram um pouco e derrubaram a margem EBITDA da companhia, tá? Então, assim, na sequência, depreciação não entra no EBITDA, lembrando disso, isso aí acaba impactando muito mais no EBITDA. E, por fim, o lucro líquido da companhia veio praticamente no zero. Então, a empresa veio para um lucro líquido de algo como 18 milhões, mas esse lucro líquido ainda, para mim, foi um pouco inflado. Por quê? Porque se a gente for pegar o lucro antes de impostos, foi um prejuízo. A empresa teve ali um evento de imposto, que inclusive é uma coisa que eu preciso entender um pouco melhor, que acabou gerando um resultado positivo de impostos, tá? Mas se você desconsiderasse isso, teria sido um prejuízo para a empresa. Inclusive, é um movimento que se estende para a Vamos também, né? Que teve um resultado ali de impostos diretamente no seu lucro, falando, ó, a nossa margem foi de... O nosso ROIC, se eu não me engano, o nosso ROIC foi de 17%, mas se você contabilizar os impostos, aqui que a gente fez uma engenharia tributária, aí foi de 19%. Então, a gente teve essa grande mudança, tanto para a Vamos, quanto para a Movida nesses resultados, né, Leonardo? É, a grande diferença é que a Vamos, mesmo se a gente excluísse aquele efeito de impostos, que eu excluo, inclusive, quando vou olhar, o ROIC dela teria sido bem saudável. Aqui, no caso da Movida, se você excluísse esse efeito, né, o resultado antes de impostos foi um prejuízo. Então, assim, a despesa financeira pesou bastante, mas isso daí já era muito esperado, que a despesa financeira... Essa é uma empresa que tem um nível de alavancagem e que o custo da dívida está pesando bastante na empresa, isso provavelmente vai continuar aí no primeiro semestre de 2023. E eu acho também, um ponto que chamou muito a atenção para mim foi a questão da chamada sessão de direitos creditórios, tá? A Vamos fez esse mesmo tipo de operação, o Ceforo Muscateli, e isso daí ajudou muito a aliviar a atenção a respeito de covenants. Então, o que acontece? A Movida tem algumas covens, algumas cláusulas restritivas em relação às suas dívidas, uma delas é que ela não pode ultrapassar o nível de dívida de 3,5 vezes de dívida líquida e bítida. E o que acontece? Para dar um... O mercado tinha uma certa dúvida se a empresa ia estourar, vamos dizer assim, esses covens. Por quê? Porque o peso da dívida está crescendo, o nível de dívida subindo, e com uma margem mais apertada de seminovos, porque o preço dos veículos seminovos vem caindo, isso aí poderia bater muito no EBISTA, e a empresa teria um nível de... um índice de dívida líquida e bíblica mais alto do que é permitido pela Covenants. E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma operação chamada Sessão de Direitos Creditórios, em que eles adiantam recebíveis de operações que eles ainda não entregaram. Então, em geral, a Sessão de Direitos Creditórios, o adiantamento de recebível, você só adianta um recebível de algum serviço que você já prestou, que já está no seu balanço. Esta operação que eles fizeram é um recebível que não estava no balanço ainda. É o recebível de um serviço que eles vão prestar no futuro ainda. Qual que é o impacto disso? Você coloca dinheiro para dentro do seu caixa, e isso reduz o nível de dívida líquida que você tem ali para efeitos de Covenants. O efeito prático disso, você está trocando uma dívida por outra dívida. Para mim, não reduz a alavancagem de verdade. Mas para efeitos de Covenants, isso deu um alívio. Então, a gente viu, por exemplo, a dívida líquida e bíblica da companhia vir para algo como, acho que 2,8 vezes. Pelas minhas contas, se você não tivesse feito essa operação, a dívida líquida e bíblica teria sido algo como 3,2, que já começa a se aproximar mais dos 3,5. Então, se a empresa, por exemplo, estoura uma Covenants dessa, e tivesse que fazer uma emissão de ações, seria muito ruim, porque ela teria que fazer uma diluição de ações no momento péssimo, o preço da ação está lá embaixo. Então, para mim, aqui foi uma manobra para conseguir se distanciar dessas Covenants. De novo, é muito mais uma questão contábil do que... Óbvio que vai ter um caixa entrando, mas é uma dívida, no sentido de que você ainda vai ter que prestar um serviço lá na frente, e você está comprometendo o fluxo de caixa futuro da sua empresa com isso. Então, assim, acho que esses foram os principais pontos da movida. Deixa eu ver aqui. Acho que esses foram os principais pontos da movida. Alex André está por aqui, né, também. Isso aí já apareceu aqui na nossa programação. Já até entregaram o Alex aqui antes, antes da gente chamar. Me entregaram aqui antes. Mas ele veio participar, só desse, veio exclusivamente participar desse papo aqui, viu, Leonardo? Vou confessar para você. Você vai imaginar que isso. Leonardo vai estar aí, eu quero estar aí também. É, eu falei, deixa eu entrar aqui para fazer uma perguntinha só para o Léo. Léo, boa tarde, né? Muita gente que te acompanha aí, admira o seu trabalho, ótima análise de movida. Eu tenho um gráfico que eu pedi para o pessoal separar para colocar na tela, que é o famoso gráfico, o La Roeck versus o custo da dívida. Acho que tudo que você falou agora recentemente, sobre a questão de despesa financeira, relação de... principalmente em relação à questão dos carros, a gente tem visto isso, né? Então, ou seja, esse gap, ele vem fechando, né? Se você observar ali 2021, a gente estava falando ali nessa boca de jacaré, agora vem fechando um pouco, né? O Roeck ali mesmo que fica ali próximo de 15%, né? Mas a gente vê ali o custo da dívida aumentando muito, fechando essa diferença. Acho que, na minha opinião, o Léo, me corri se eu estiver errado aqui, mas eu acho que se fosse para sintetizar o resultado e um gráfico seria esse, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse gráfico, além do que você já comentou, falando do operacional, falando do financeiro, mas falando sobre isso, né? Ou seja, o custo de capital muito alto, né? A companhia melhorando agora o mix daqui para frente, né? Você falou muito a questão de depreciação, mas se você puder comentar um pouquinho sobre esse gráfico, Roeck versus o custo da dívida, esse spread, né? Essa diferença que vem diminuindo. Tá, vamos lá. Aqui eu acho que tem dois pontos, viu, Alex? Primeiro, o Roeck, ele é uma medida que tem as suas deficiências, vamos dizer assim, tá? Primeiro, eu acho que o próximo ano, que é o que a gente tem que olhar até, vai ser mais desafiador, não só pelo fato da dívida, o custo da dívida está alto, mas também a gente ainda não sabe como é que vai ser o impacto macroeconômico, em especial no segmento Rancher Car e Seminovos, tá? Então, eu acho que assim, essa alta de juros, o primeiro efeito nesse gráfico que a gente tem é o mais óbvio, que é o aumento do custo da dívida, então a gente sempre fica olhando muito esse spread, o primeiro é o custo da dívida sobe, o segundo, que é o que é mais difícil assim, da gente ter uma noção, é do impacto macroeconômico de uma desaceleração da economia. Então assim, numa economia mais lenta, será que a gente vai ter menor demanda por aluguel de veículos? Será que a gente vai ter menor demanda por compra de veículos e por consequência a empresa teria que fazer maiores descontos para a venda de seminovos? Então eu acho que aqui é onde a gente vai ter um pouco de medo. Tem que lembrar também que os dois últimos anos, principalmente ali 2020, 2021, a gente teve um efeito no preço dos seminovos que foi muito inflado por conta ali da pandemia, então um seminovo disparou de preço, um carro usado disparou de preço, a gente imagina que vai estabilizar ou até mesmo devolver uma parte desse ganho. Então assim, custo da dívida, ok, isso aí vai subir, para mim isso é dado, mas fica um pouco da dúvida do impacto na operação. Pelo que eu escutei no call de hoje, Alex, eu senti que o GTF, que é a terceirização de frotas, o Moscatelli tem conseguido equacionar melhor, ele até comentou um pouco sobre a TIR dos contratos que eles têm, que me parecem TIR boas, ele olhava muito para esse tipo de TIR lá na Vamos. O problema é que você não tem muito controle, em especial aqui no Rent-A-Car, e eu vou te falar, eu quero muito ver o resultado de Localiza para a gente poder comparar o que foi o impacto de uma e de outra. Mas assim, o fato é que o perfil de veículos de frota da movida é mais novo e por consequência também tem um custo mais alto, então eles deveriam conseguir cobrar mais caro. Aí eu fico um pouco naquela dúvida de, poxa, a pessoa ou vai viajar menos ou se viajar antes alugava um Jeep Compass e agora vai ter que alugar um carro de uma categoria um pouco mais baixa. Então assim, pode ser que a movida sofra nessa linha também. O GTF me parece mais equacionado. Obrigado, Léo. Pode complementar aí, fica à vontade. Assim, uma coisa que eu preciso dar uma olhada, viu, Alex, essa questão do adiantamento de recebidos não vai ter um impacto super relevante para o caso da movida, mas eu preciso ver como é que isso daí está impactando a questão do cálculo do ROIC, tá? Mas assim, eu gostei do Moscatelli dele ter comentado, por exemplo, que o yield médio do GTF estava em um patamar mais elevado. Eles falaram que eles conseguiram renegociar alguns contratos e tudo mais. Então isso daí também para mim foi um ponto bem positivo. Agora, uma coisa também que a gente precisa levar em consideração, né, Alex, é que o nível que a movida hoje está sendo negociada na Bolsa Brasileira, a discrepância que existe entre localiza e movida é uma coisa, assim, absurda. Muito grande. Então, obviamente que a gente sabe que a movida vai passar por um período mais difícil, isso para mim já é dado, mas também tem a questão de preço e qualquer melhora do cenário, qualquer melhora das expectativas de queda de juros, alguma coisa assim, tem um efeito muito grande no preço das ações. Maravilha. Inclusive, você comentava sobre a divulgação de resultados da Localiza, dia 14 de março, daqui exatamente a uma semana, sete dias, na próxima terça-feira, nós teremos acesso a esses dados, então, para todos os investidores que estão gostando da conversa e querem fazer essa comparação entre as duas companhias, dia 14 de março, nós teremos acesso, claro, aos resultados divulgados para a Localiza, dona Débora Oliveira. Isso aí, então, ótimo, Leonardo, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, obrigada mesmo, sempre importante, sempre tiver um tempinho de trazer as suas análises aqui para a gente, vai ser sempre, sempre vai fazer muita diferença, é claro, a gente está aqui para isso, para fazer essa ponte entre os melhores especialistas do mercado, os nossos telespectadores, então, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. E eu que agradeço pelo convite, sempre que quiser eu estou à disposição. Obrigado, Léo, um abraço. Inclusive, ficou um abraço para o Alexandre, a dona Débora Oliveira, veio fazer a participação especial, queria fazer uma perguntinha. Léo está indo embora, estou indo junto. Um abraço, muito obrigado.